Oi pessoal, tudo bem? Amigos e amigas acompanhando mais um vídeo aqui no canal do Fabio Fidelix e o assunto será a escolha que a Rede Globo terá de fazer nessa fase de oitavas de final da Libertadores da América hoje aconteceu o sorteio lá no Paraguai, a Comebol sorteou as bolinhas lá, o pote 1, o pote 2 já gravei um vídeo aqui, o sorteio aconteceu a 1 da tarde, assim que terminou esse evento eu gravei o vídeo aqui trazendo todos os detalhes, os confrontos das oitavas de final esse vídeo especificamente é sobre a Rede Globo que vai ter que fazer uma escolha pra quem não sabe, a partir de agora não existe mais a divisão de praças a Libertadores isso já vem acontecendo nos últimos anos, na primeira fase da competição, na fase de grupos a Globo podia dividir as praças, agora não, agora ela tem que escolher um confronto pra mostrar vai demorar um pouquinho, vai ser depois da Copa América que vai acontecer mas é o momento da gente discutir aqui, a gente conversar, analisar eu sei que você vai dar o seu palpite também, nas redes sociais e inclusive no vídeo que eu gravei falando sobre o sorteio, eu vi que já tem aí um confronto favorito né já tem muita gente apostando no confronto aí que a Globo vai mostrar mas por enquanto ninguém sabe, vamos aguardar aí nos próximos dias, nas próximas semanas se a Globo vai anunciar já, vai demorar um pouco ainda, mas de repente ela pode anunciar por enquanto nada né acabou de acontecer o sorteio ó, peço pra você colaborar com o canal do Fabio Fidelic, se você gosta desses conteúdos inscreva-se no canal, clica aí, é de graça e vai ajudar demais o canal e também não esquece de mandar o seu joinha, seu like no vídeo aí porque o vídeo ele é enviado pra mais e mais pessoas, quanto mais likes melhor, tá certo? muito obrigado pela audiência, você de todo o Brasil então vamos aos confrontos, vamos fazer uma análise aqui nós teremos o San Lorenzo da Argentina enfrentando o Atlético Mineiro e eu já vou descartar esse confronto, acho que a Globo não vai escolher essa partida esse jogo, esse confronto entre San Lorenzo e Atlético Mineiro, por quê? eu não tenho nada com isso, mas é assim que funciona a TV aberta os executivos, os diretores, eles dão preferência, infelizmente até posso dizer do Eixo Rio-São Paulo, eles preferem os times do Eixo Rio-São Paulo embora seja um belo jogo, todas as partidas são fantásticas eu gosto de Libertadores, você que está acompanhando esse vídeo com certeza também curte a Libertadores América, é muito legal quando chega essa fase de mata-mata, oitavas de final, quartas de final vai afunilando, muito bacana fase de grupos até que é um pouquinho chata, mas agora o bicho pega então eu vou descartar esse jogo, para mim a Globo não vai escolher San Lorenzo e Atlético Mineiro por não ter aí um time do Eixo Rio-São Paulo como ela tem outras opções nós teremos também Nacional do Uruguai e São Paulo um belo confronto, São Paulo tem uma torcida enorme e pode ser, pode ser Nacional do Uruguai e São Paulo não é o favorito de muita gente, eu também não considero o favorito esse confronto Nacional do Uruguai e São Paulo mas pode acontecer, está ali, digamos assim comendo pelas beiradas esse jogo aí ótimo jogo também, excelente confronto e tem a questão, se a Globo resolve mostrar essa partida esse confronto Nacional do Uruguai e São Paulo, essas duas partidas não só pelo tamanho da torcida do São Paulo tem, queira ou não queira, o futebol é assim, a graça do futebol é isso o pessoal que seca, São Paulo jogando com o Nacional do Uruguai o palmeirense, o santista, o corintiano e acho que outras torcidas aí do Brasil dos grandes clubes, dos médios e pequenos vão secar o São Paulo então é interessante você tem a torcida do São Paulo para acompanhar e tem os secadores é assim que funciona o futebol, né? então pode ser mas acho que tem outros confrontos aí que a Globo pode escolher, confrontos favoritos nós teremos também Bolívar e Flamengo Bolívar e Flamengo, de novo, né? já se enfrentaram na primeira fase, na fase de grupos repetiu o confronto, isso pode acontecer, né? nesse sorteio da Comebol e o Flamengo vai decidir fora, né? então ele tem que fazer um belo placar aí deve fazer, acredito que o Flamengo passe, né? deve golear o time do Bolívar porque na altitude é complicado então depois é administrar não pode ganhar aí de 1x0, 2x1 porque aí pode se complicar o Flamengo mas acredito, pelo elenco que tem o Flamengo que ele passe pelo Bolívar pela torcida do Flamengo muito interessante para a Globo mas é Bolívar, né? Bolívar e Flamengo de repente o Flamengo goleia e deve acontecer isso no primeiro jogo ganha de 4, 5, 6, sei lá já esvazia o segundo jogo já fica aquele jogo modorrento o Flamengo vai lá administrar para perder de pouco ou empatar aquela coisa, né? se tiver uma grande vantagem vai administrar a partida já esvazia um pouco então, pelo tamanho da torcida do Flamengo claro, interessante para a Globo mas pelo adversário do Flamengo eu acho que a Globo não vai mostrar esse confronto do Flamengo pelo menos nessa fase aí de oitavas de final então desses três que eu citei até agora acho que a chance maior aí é do São Paulo do Nacional do Uruguai e São Paulo teremos também Botafogo e Palmeiras que está sendo apontado por muita gente aí como o favorito esse duelo entre Botafogo e Palmeiras por quê? eixo Rio-São Paulo time grande de São Paulo time grande do Rio por tudo que está acontecendo pelas polêmicas John Textor Leila Pereira e tal essas coisas de bastidores que todo mundo sabe aí que tem acontecido nos últimos tempos e também por aquele jogo do ano passado no Campeonato Brasileiro aquele jogo decisivo que o Botafogo vencia o Palmeiras por 3x0 e tomou aquela virada 4x3 foi um momento importantíssimo depois daquela partida o Palmeiras decolou para o título o Botafogo não se acertou mais depois acabou tomando uma virada do Grêmio também o Botafogo se perdeu o Botafogo que era o grande favorito para ganhar o título no ano passado todo mundo lembra disso e essa partida foi realmente muito importante para o Palmeiras então tem essa rivalidade tem essa coisa do ano passado também então é um confronto entre os favoritos realmente eu concordo com muita gente que pode ser essa partida que a Globo faça a transmissão então nas oitavas de final e tem também o Fluminense o Fluminense foi o primeiro do seu grupo ele está aguardando porque o Grêmio o Grêmio ainda tem duas partidas para realizar inclusive joga nessa terça-feira contra o time do Huashpato lá no Chile e depois no sábado o Grêmio encerra sua participação na primeira fase na fase de grupos pegando o Estudiantes o Estudiantes já está eliminado então o Grêmio pode ser o primeiro do grupo pode ser o segundo e se perder amanhã está eliminado aí provavelmente vai para a Sul-Americana como terceiro vai para aquele playoff da Sul-Americana contra um dos primeiros colocados da fase de grupos da Sul-Americana o que seria bom para o SBT ter um Grêmio na Sul-Americana para o SBT seria legal vejam só como as coisas mexem com todo mundo aí então a gente não sabe mas pode dar um Fluminense Grêmio se o Grêmio for o segundo colocado do grupo C ele pega o Fluminense e aí eu acho que é um confronto importante tudo bem o Fluminense o atual campeão da Libertadores da América enfrentando o Grêmio que tem uma história inacreditável em competições sul-americanas não só em Libertadores é um time copero como todo mundo fala tem uma história gigantesca em competições sul-americanas Fluminense e Grêmio eu acho que pode pintar mas pode não ser o Grêmio o adversário do Fluminense pode ser o Roach Pato e pode ser a equipe ainda pode ser o time que está em primeiro lugar o da Strongest que é o primeiro colocado do grupo C se for Strongest ou o Roach Pato contra o Fluminense aí eu descarto aí nesse caso eu acho que a Globo não vai transmitir esse confronto e o Grêmio ele pode também ser o primeiro colocado aí ele enfrentaria o Penharol aí seria o Penharol o adversário do Grêmio e eu também apesar de ser um jogaço de bola o Grêmio o Renato Gaúcho toda a tradição do Grêmio Grêmio Penharol Penharol também com uma camisa importante mas não tem aí times de São Paulo e Rio de Janeiro no confronto acho que a Globo também eu descartaria acho que a Globo não iria transmitir não escolheria essa partida entre o Grêmio e a equipe do Penharol Penharol e Grêmio então são essas as opções eu descarto o Atlético Mineiro nada contra o Atlético eu estou aqui raciocinando fazer o que? a gente tem que fazer esse exercício aqui pensando como os executivos da TV Globo acho que não não vai ser o jogo do Atlético Mineiro contra o San Lorenzo não vai ser esse confronto Bolívar e Flamengo existe uma possibilidade pela torcida do Flamengo mas eu não acredito por ser o Bolívar pela questão do adversário que o Flamengo vai ter o Fluminense se for Fluminense e Grêmio eu acho que a possibilidade é grande da Globo escolher essa partida Fluminense e Grêmio essa disputa esse duelo esse confronto São Paulo e Nacional eu acho que corre por fora Nacional do Uruguai e São Paulo pode ser mas eu fico entre Botafogo e Palmeiras acho que realmente a chance é enorme da Globo escolher esse confronto e se for Grêmio e Fluminense Fluminense e Grêmio se o Grêmio ficar na segunda posição do grupo C ele pega o Fluminense aí Fluminense e Grêmio aí já dá uma balançada aí acho que o Fluminense e Grêmio Botafogo e Palmeiras eu acho que a Globo vai escolher entre esses dois né então descarto o jogo do Galo descarto quase praticamente descarto Bolívar e Flamengo pesado super torcida que tem o Mengão e também se o Grêmio enfrentar a equipe do Penharol não acredito que a Globo vai fazer essa escolha então ficaria nesses nesses confrontos aí Botafogo e Palmeiras né realmente favoritaço e se der Fluminense e Grêmio né pra isso o Grêmio tem que ficar em segundo lugar no seu grupo eu acho que vai ficar entre esses dois confrontos a escolha da Rede Globo lembrando que nem Sport TV tem né nem Sport TV tem eu tô falando TV aberta claro mas só pra lembrar aqui né a ESPN Star Plus na TV fechada streaming transmitindo e também você tem olha aliás uma dúvida aqui né porque todo mundo sabe da situação da Paramount né Paramount eu gravei até um vídeo há pouco tempo Paramount tá tentando se desfazer da Libertadores da América uma crise financeira tentando negociar com algum emissor ou devolver os direitos pra Comebol aí a gente não sabe o que pode acontecer ela fez aí essa fase de grupos mas agora a gente não sabe o que pode acontecer tá feia coisa pelos lados do Paramount Plus então não sei mas tem né pelo menos teve né até agora os direitos de transmissão mas aí não é TV aberta então falando de TV aberta a Globo vai ter que fazer a sua escolha eu né minha opinião fico entre Botafogo e Palmeiras ou se o Grêmio né for o adversário do Fluminense Fluminense e Grêmio Grêmio e Fluminense um desses dois confrontos a Globo vai escolher repito aqui não tem nada contra as outras equipes os confrontos são fantásticos estou analisando o que a Globo deve fazer pensando naquela coisa do eixo Rio-São Paulo no caso de Fluminense e Grêmio pela tradição do Grêmio né um gigante também na América do Sul Fluminense e Grêmio atual campeão Fluminense seria muito legal e Botafogo e Palmeiras por ser né um grande do Rio de Janeiro um grande de São Paulo e pelas polêmicas aí nos últimos dias nos últimos meses desde o ano passado aquele jogo então eu fico aí com esses dois confrontos mas queria saber a sua opinião manda a sua opinião no canal do Fabio Fidel se gostou do conteúdo não esquece de fazer a sua inscrição aí inscrever-se no canal deixar o seu like também e aguarde aí o próximo vídeo a gente sempre falando das coisas do futebol da mídia esportiva do jornalismo esportivo brasileiro coisas da televisão assuntos da internet do rádio também né sempre trazendo aqui algumas informações sobre o nosso bom e querido e velho rádio né muito legal abraço gente obrigado pela audiência mais uma vez tchau tchau